Sinta-se cumprimentado a todos. Eu acabei de conversar com um senhor que me ajudou muito, não conheço, nunca vi, nunca vi. Porque ver num vídeo, ver num sítio assim, uma imagem, mas não é ver, ver alguém, conhecer alguém, conhecer minha realidade. Então, eu só ouço ele nas redes sociais, costumo seguir ele, essa pessoa, sigo nele e faço o que ele diz, eu faço o que ele diz, sigo e ele me motiva muito, muita coisa boa. Desta maneira, eu segui aquele espaço, faço aquele espaço, faço muito fã dele, trabalho com a motivação dele, da explicação dele. A minha vida está mudando, muitíssimo, há muita diferença. Eu já trabalhei no mercado tradicional, já trabalhei no emprego como funcionar, mas nunca vi uma diferença grande como esta que eu agora gozo, através de seguir o Barcerno Tivan, acho que vocês conhecem. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu conversei com ele ontem, eu nunca pensei que ele controla as coisas dele, controla os fãs deles, mas ele me mandou um áudio ontem, está aqui só para vocês verem que isso aqui é o contato dele, é o WhatsApp dele. Eu controlo o áudio, eu costumo seguir ele, costumo seguir nas páginas dele no YouTube, na página dele de Facebook e também outra página onde ele criou agora sobre o ensinamento. Estou nos três grupos de ensinamento que criaste agora, estou nesses grupos, estou te seguindo muito bem, não fica preocupado. Nesse sentido, eu conversei com ele ontem, ontem à noite, foi uma coisa muito boa, até ele mandou um áudio aqui, então falamos muito, percebe, né? Mandou mais outro áudio. Então foi uma coisa muitíssimo bom, eu acabei de saber que não, ele consegue controlar os fãs dele. Por que ele fez isso? Por que ele me criou umas perguntas aqui? Por que não comenta? Nunca vi um comentário. Ah, de verdade sim, Arcema, eu te sigo muito todos os dias, mas não comenta, eu tenho razão. Agora eu acabei de saber se eu consigo controlar os teus fãs. Muito obrigado, força por aí. Eu quero te dizer, Arcema, não sei se estás a ver esse vídeo, que isso aqui, que está aqui comigo, foi graça aos teus esforços, foi graça aos teus esforços, muitíssimo os seus esforços. Como assim, Arcema? Como assim foi graça aos teus esforços? Aquelas palavras que você lança, é aquilo que me fez ganhar isso, ganhei os três smartphones, um DVS, dois estão na caixa, não estou a usar, porque não faz sentido eu usar, quando tenho outros para usar, esse aqui entra dois cartões, vou usar umas por aqui, tenho esses dois, também são a 10 a 10, estão guardados aqui em casa. Então, tenho aqui, isso aqui é milhareiro, milhareiro, uma coisa disso que você fala, eu chamo de cofre. Então, são coisas que, depois vou mostrar como que é, e aqui foi o prêmio, como concorrer, o prêmio de ganhar esses telefones, foi isso, não é uma coisa tão fácil, percebe, não é? Não foi uma coisa tão fácil, tinha que registrar cinco pessoas novas para fazer negócios, dentro do mês, e qualificar com 4 mil DVS. Não foi uma coisa tão fácil, mas, com sua motivação, até a energia, eu consegui, seguir, fazer, como você diz, com muita atenção, e com muita energia, e, acabei de chegar a esse espaço, e ganhar esses, esses smartphones, da empresa Daia Farm, e, quer dizer, que, muito obrigado, e, eu sempre te sigo na tua página, é, não tem muita coisa a ser, não, muitíssimo obrigado, para dizer, quer dizer, que, este aqui, é o meu milhareiro, o meu dinheiro, deixa eu por aqui, para vos mostrar, como eu consigo guardar, está visto, é, todos os meses, eu consigo, abrir uma, uma, um milhareiro, como esse, todos os meses, consigo abrir um milhareiro, como esse, cada mês, eu ponho, cada mês, cada dia, por dia, eu coloco, é, 3 mil metricais, aqui, através do dinheiro, que eu faço, nesta empresa, os meus lucros, fora da minha alimentação, o que eu quero, eu levo os 3 mil metricais, ponho aqui, tem outro dinheiro, aqui, dentro de, este, levo este, também, meto aqui, percebe, né, meto aqui, nesse meu milhareiro, guardo aqui, não, isso aqui, não abre, conforme o que você diz, não pode abrir, não abre, isso aqui, porque, se abrir, você está a estragar os termos, está a estragar o dízimo, então, não abre, sem chegar os 30 dias, é, de postar, milho, milho, 3 mil, milho, que é 3 mil, é, durante um dia, é, é, consigo fazer, esse dinheiro, em termos de lucro, na, na forma, através do seu esforço, muito, estou muito agradecido, então, cada mês, quando acabo, opa, eu rasgo isso aqui, conto o dinheiro, vou, guardar no banco, é, desta maneira, que a história, que serve, um pouco, um pouco a pouco, através do seu esforço, é, Arcero, muito obrigado, eu te agradeço muito, é, 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 desta forma, que eu consigo pôr, até mais dinheiro, é, desta forma, que, estou a enriquecer, pouco a pouco, muito obrigado, Arcero, te vai, e, foi aquilo tudo, que, eu, mostrei aqui, é, através da sua forma, não te conheço, Arcero, eu, não te conheço, mas, já, ganhei muitos prêmios, aqui, através, dos seus, esforços, e, seu esforço, através do seu trabalho, nunca te vi, percebe, é, voltando a, a ver, é, é, e, eu, recomendo, todos, que, estão a seguir, o Arcero Motivan, que, segue, é, muito bom, e, siga ele, conforme que eu disse, estou, nas três grupos, costumo, seguir, esses, dois, três grupos, que, são, seus, Arcero Motivan, estou, lá, dentro, acompanhar, toda, a informação, e, também, estou, lá, dentro, já, tenho, aquele livro, download, e, acompanhação, olha, pessoal, eu, estou, ganhando, muita, coisa, aqui, e, também, estou, concorrendo, lector, para, ganhar, lector, na minha, empresa, da Anafarma, e, nesse, sentido, estou, tendo, muita, coisa, ainda, não, li, vi, ainda, não, fui, ficar, perto, de Arcero Motivan, percebe, ainda, não, fui, perto, de Arcero Motivan, sentar, com ele, nunca, livro dele, ainda, não, tenho, ainda, não, comprei, estou, à distância, estou, aqui, na Matola, nunca, e, cheguei, perto, dele, é, então, isto, mudou-se, muito, eu, não sei, onde, vive, o Arcero Motivan, não, conheço, então, isso, não, mudou, muito, a minha, vida, ainda, não, comprei, o livro dele, imagina, quando, eu, encontrar, quando, eu, comprar, o livro, imagina, quando, eu, isso, o que, é, imagina, mas, ah, então, eu, acredito, o seu trabalho, é, muito, forte, siga, trabalha, mais, forte, eu, sei, não, estou, gostando, eu, também, estou, trabalhando, com a sua energia, cada, coisa, que, você, publica, é, uma energia, para mim, é, um, ensinamento, eu, sou, o, analfabeto, mas, muito, inteligente, através, do seu esforço, todo, mundo, tem, que, ter, um, seguidor, tem, que, ter, uma, pessoa, é, como, uma, casa, uma, casa, uma, casa, tem, vários, pilares, você, não, pode, garantir, só, escola, não, pode, garantir, só, o, que, você, é, estudou, não, pode, garantir, o, que, teu pai, te, ensinou, não, pode, garantir, o, que, tem, que, procurar, outros, pilares, pilares, então, eu, fui, para, ganhar, tudo, aqui, fui, fui, criar, é, fui, com, todo, amor, agora, seguir, o, arseno, tivane, como, o, meu, pilar, não é, meu, pai, como, o, meu, pilar, estou, a, seguir, a, a, distância, nunca, vi, ele, não conheço, ele, não, sim, da, perder, seguir, a, página, de, arseno, tivane, é, muita, coisa, boa, eu, estou, a, vencer, agora, daqui, a, pouco, é, daqui, a, mais, dois, três meses, e, eu, vou, ganhar, é, laptop, da, é, a, farmácia, com, muita, eh, certeza, sei, que vou ganhar, não vou falhar estou a trabalhar, todo o trabalho está aí, tudo bem através do esforço dele do Arsermo Tivani agradeço muito a si que vai em frente eu não vou dizer que é Deus que está a fazer isso mas é você mesmo é você mesmo que tem essa energia, tem muitas pessoas que adoram a Deus mais que você mas não é como você, percebe? então, não é Deus, é você mesmo que tem essa energia amor e a vontade de ensinar a todas as pessoas que mudem de vida acredito nesse sentido e eu sou a primeira pessoa que estou a mudar de vida à distância, certo dia eu vou te conhecer Arsermo e eu vou falar contigo mais provas que eu tenho estilo de vida, a minha forma de alimentação agora mudou muito eu agora consigo cuidar da minha saúde consigo, é muita coisa muita coisa boa e está acontecendo dentro que eu te conheci você me fez acreditar que eu emprego nem nada você me fez acreditar que negócio tradicional nem nada você precisa fazer tudo eu não sei como te agradecer não sei como te agradecer mas tudo bom ainda vamos falar eu gostaria no dia que eu vou receber laptop da minha empresa você estar lá também para ouvir sobre esse laptop ser um testemunho porque no dia de receber o laptop vai estar uma multidão de pessoas lá em frente e ao esperar eu receber o laptop com várias outras pessoas também se forem vão ganhar e estaremos lá e você estar aí eu também se você eu vou mandar e levantar para frente para dar uma salva de palma que não vale a pena para todas as pessoas que te conhecem da minha empresa os meus colegas mas repa eu estou muito agradecido muitíssimo agradecido estou muito eu não tenho outras coisas para falar mas estou muito lembra todas as pessoas que estão a seguir a página de Arsene Tivan não conceder ele como pai mas sim como seu pilar não conceder ele como uma escola mas sim como seu pilar tudo que você ele lhes fala eu preciso fazer é muita coisa boa é preciso não se coloca muitas pessoas estão a se colocar no lugar eu já aprendi eu já tenho certificado eu já tenho diploma eu já tenho isso não nada disso nada de diplomas lembra que você sempre precisa de pilares por isso uma casa precisa ser habilitada percebe precisa de uma casa é preciso habilitada para se manter a casa física então o que é você que já aprendeu de uma única vez e não quer mais ouvir mais opinião de ninguém não vais mudar de vida dessa forma precisas mudar precisas pensar de uma forma diferente de uma opinião diferente para você alcançar o seu sucesso esse é o meu milhares Esse é o meu miliarelo, onde eu guardo o meu dinheiro, no dia 15 vou partir isto, comecei no dia 15 também, vou rasgar, vou guardar no banco e vou pôr mais outra garrafa, não preciso tirar nem um centavo para comprar, apanhe isso em qualquer lugar, ou seja, o que é lá no lixo, põe aqui. É essa maneira que conservamos o nosso dinheiro, porque é sério, eu nunca pensei que um dia você fazer alguma coisa disso, muito obrigado, é sério, força aí, moçambicano precisa mudar de vida, tchau.